O que foi maravilhoso? As pessoas gostam de estar junto. Um ritual que é uma grande coisa. Uma coisa muito especial que é uma partitura. E quando a gente está ali na nossa arena é troca de verdade. E eu acho que isso faz uma companhia. O desejo de estar junto e o desejo de falar artisticamente das mesmas coisas de uma maneira semelhante. Claro que guardando todas as diferenças. Porque é da diferença que sai o bom da criação. É de água. Bebe café. Dorme na sua presença. Chupa a palma de hortelã. O que? Que não é-do. Durante dez minutos o histórico ficou ali. Imóveis. De lágrimas entreabertas. Dentro dos olhos um brilho simular. Tinha vagamente consciência de que dentro dele a gente tem influências totalmente malas. A gente se propõe a viver uma história em conjunto, sabe, porque, por exemplo, o Cão, que é um espetáculo que a gente até hoje, junto com os dragões, né, porque Veridiana a gente fez um pouco diferente disso, mas o Cão é um espetáculo que a gente troca muito, sabe, um espetáculo é muito diferente do outro porque depende da plateia, a plateia faz parte do espetáculo. Agora eu me lembro. Eu vi o meu rosto, não fui no espetáculo, fui na chaleira, eu vi o meu rosto distorcido na chaleira, sobre o fogão. A chaleira é cheia d'água e eu imóvel. Pedra. Olhando o meu rosto embaçando aos poucos sobre o bafo da chaleira. A gente tenta achar a nossa linguagem, né, e aí a gente... primeiro diminuiu a distância com a plateia, você vê a reação, eles trocam a emoção com a gente que tá em cena, e aí acho que a comunicação passa a ser mais direta, acho que o texto chega de uma forma mais, né, mais estreita, íntima mesmo. Sossegue ali, desde que você está vendo, hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo, segunda-feira ninguém sabe o que será. A gente faz um trabalho, é parte da história da democracia, é o nosso autor que escreve pra acessar a Cuiar, e as poesias a gente fez, quais poetas já que a gente fez? A gente fez, drummou, Manoel Bandeira, Manoel de Barros, Adélia, Cecília Meirelles, Marius Danna, Marius Danna, Marius Danna, Marius Danna. A gente chama de degustação poética, de uma certa forma aproximar essa poesia do cotidiano de quem tá lá assistindo, e do nosso próprio também, tirar um pouco a poesia desse quase altar, patamar que a gente bota ali na prática. É, e acho que a proximidade dá um calor que é diferente. Tem muito cheiro, muita textura, muita cor, muita imagem, muito sonho, muita... Isso me encanta, assim, me preenche, me faz tanto pensar na realidade como no sonho mesmo, no lúdico, principalmente. O teatro precisa recuperar um pouco a capacidade de emocionar, a capacidade de fazer as pessoas refletirem, rirem muito, chorar muito. Cinema chegou, televisão chegou, internet chegou, celular chegou, você tem acesso a tudo muito rápido. Então, o que que... Qual o universo do teatro? Eu acho que o universo do teatro, ele ainda é o único momento que você tem na sua frente a pessoa que tá querendo se comunicar com você em tempo real, em carinho de hoje. Então, já que esse é o nosso diferencial, então vamos viver isso no teatro. E isso pra gente é muito importante, né? Você ter as pessoas acompanhando o seu trabalho e quase próximas do seu toque, delicado, sem invadir. É tão bom escolher pra quem que você vai dar aquela frase, olhar no olho daquela pessoa, ela entra junto com você, ela se dá naquele momento também. Daí que tá o desafio, né? Encontrar onde é que toca a emoção de cada um, né? Onde é que as histórias que a gente tá se propondo a contar, onde é que toca de alguma forma, onde é que cruza com a história da pessoa, né? Então, você vê aquelas pessoas que tão vindo já de dois espetáculos e ainda vão correr pra mais outro. Então, eu acho que é uma plateia com fome mesmo de teatro. Isso é muito bacana. Isso é um diferencial, né? Isso é um diferencial, né? Tchau, tchau!